Um levantamento realizado pelo PROCON em Confresa apontou que o que mais motivou o consumidor a procurar o órgão no ano passado foi assuntos atrelados a agências bancárias. Segundo a coordenadora do PROCON, Raira Moraes, a maioria das reclamações em relação aos bancos são empréstimos não reconhecidos por aposentados e pensionistas. São pessoas que acessam pouco as suas contas, que não verificam com tanta assiduidade. Quando eles se deparam tem um empréstimo lá que ele não sabe qual é a origem. Essa tem sido a nossa principal reclamação. Não de um banco específico, de bancos de modo geral. É a nossa principal reclamação. Existe uma possibilidade que se chama empréstimo automático. Inclusive eu queria aproveitar o espaço, fazer um adendo aqui para todos os aposentados, todos os pensionistas do INSS que se dirigem até lá e peçam para bloquear o empréstimo automático. Porque o que é o empréstimo automático? O dinheiro fica disponibilizado na sua conta e se você sacar ou utilizar o dinheiro o banco vai entender que esse empréstimo foi autorizado e vai seguir o empréstimo. Só que a gente está falando de valores que nem sempre são valores exorbitantes. Por vezes é um valor próximo da aposentadoria desse aposentado, por exemplo. Então ele acha que é o décimo terceiro, que é uma bonificação. Como eu disse, são pessoas de pouca instrução. E aí ele saca esse dinheiro, querendo ser aposentadoria ou algo assim, e o empréstimo está consolidado. E aí muitas vezes é bem complexo para a gente cancelar o contrato, porque às vezes o dinheiro já foi gasto ou foi transferido. Então é por isso que é muito importante que o consumidor esteja atento. A gente vive num mundo muito rápido e a gente tem que estar atento às nossas contas. Após os bancos, problemas com a concessionária de energia e empresas telefônicas completam o pódio dos assuntos reclamados ao órgão de defesa do consumidor. Os consumidores se deparam com cobranças que eles não entendem, que são muito superiores ao seu consumo, e eles vêm até o PROCON para tentar o entendimento a esse respeito. Até recentemente essa era a nossa principal reclamação, deu uma diminuída e os bancos superaram. E uma que é constante, desde a abertura do PROCON, se tem muito essa reclamação, é com relação a empresas telefônicas. Cobranças por planos não contratados. A gente sabe que uma empresa parou de funcionar recentemente, e muitas pessoas tinham telefones fixos e imóveis dessa empresa. Então a gente ainda tem muita reclamação nesse sentido, tentando solucionar as demandas que ficaram, e cobranças das novas empresas de planos celulares não contratados. E nesse dia do consumidor, 15 de março, Rair aproveita para ressaltar que o PROCON está de portas abertas para auxiliar e tirar dúvidas dos consumidores. É um dia em que a gente intensifica tudo isso. Nós estamos programando para a semana que vem algumas conversas em alguns lugares, justamente para trabalhar com a prevenção, porque a gente acredita que a prevenção é o melhor caminho, evita dores de cabeça, evita de sabores para o consumidor, preocupações. Hoje é o dia do consumidor. Mas amanhã, depois de amanhã, o ano inteiro o PROCON está à disposição. Então consumidores, venham até o PROCON. Está com dúvida? Nós temos um telefone para atendimento, se não puder via até o PROCON, manda um e-mail. Venham realmente. Nós estamos abertos para solucionar as dúvidas também. Não é só quando tem uma reclamação. E, ah, não sei se devo fazer, né? Às vezes eu vou numa concessionária de empréstimo, numa financeira, né? Que tem várias, em vários lugares, a gente não está questionando a credibilidade delas. Vai assinar um contrato, não sabe muito bem o que é, traga até o PROCON, para que a gente possa explicar as taxas de juros, não sei muito bem o que é. Venham sempre até o PROCON, antes de assinar. Está bem? A gente está à disposição mesmo para atender vocês e vamos ficar muito felizes de atender todos que vierem até aqui. E é muito gratificante quando a gente percebe que a gente evitou um problema maior para o consumidor. Que o problema foi evitado ainda no nascidouro mesmo.